Bom rapaziada, vamos lá velho, vamos tá fazendo a playzada de carryzinha da massa né cara, ela passou aqui, pra subir de ela é muito bom, porque a galera acaba não subindo ela, é banindo ela, e é só 3 bans, então vamos aproveitar que tem ela, e vamos tá usando aqui a skinzinha star dela, que a dinzinha escolheu né, então quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando é esse daí, e partiu jogar o bangas. Bora lá meu time, bem vindos ao tal do bingabonga legendada, e aí João, beleza? Vamos lá, não sei contra quem eu tô na gold, não sei se eu tô contra, não, Xang, eu acho que é midi, eu tô contra o TAMUS ou eu tô contra o JALHEAD, um dos dois, tomara que seja, sei lá, ai que sei lá, os dois é chato né mano, mas, os dois é chatão bicho, mas vamos lá rapaziada, vou, vou cair em pau wave aqui, por isso que eu comecei com a primeira, mas é sempre bom começar com a 2 tá, se você quiser trocar um combate aí, como eles não tem ADCzinha, dá pra eu arriscar né, que? É nada, o maluco vai fazer franco dano velho, que isso, vai com calma, vai com calma cara, tá bom né velho, cada um, cada um cara, Tem que tá de TP, tem alguém de TP lá não, é o meu time velho, é um mate de TP, dane-se, tem que pode dar errado né, com um mate de TP, Brancão focos, não tem jeito Pega logo meus douradinhos e poucair um para dois rapaziada Poxa, show de, de, pinadas de skill aqui, não tem jeito Tem que inspirar, faria mais sentido, pior que não mano, ele vai tentar, a tática dele aqui é tentar acertar o gancho no par e usar o flash pra torre, não tem segredo, Se eu ver que ele vai jogar mais pra essa região aqui, vai ver que é o que ele quer ó, vai ser o que ele quer Calma aí, só de novo, a mesma coisa, eu vou focar em limpar rapaziada Por ser um franco aqui, opa, calma aí, tem que tomar cuidado que ele vai causar dano né, ele tá buildando o dano, não posso esquecer isso Franquinho dano, tem que tomar cuidado que é capaz dele me solar só na ult e na segunda skill Tentar dar uma limpada aqui, provavelmente o time dele não gank muito ele, por ser um franco Na gold que pode dar errada Particularmente, ai, caprela É, como eu falei, olha o dano dessa praga, olha o dano O que eu não consigo entender velho, é que ele não fechou nenhum item, tá ligado, não tá com nada de dano nos emblemas Eu tenho defesa nos emblemas, cara, né, né, velho, tá bom, né, tá com dano, vou respeitar velho Tá bom, só focar aqui, eita merda Mano, por que, desde quando a character tá tão sensível assim, rapaziada Nossa, extremamente tomando muito dano, cara Qualquer coisinha, dano mágico, dano físico, o que aconteceu? Nerfaram o HP da bichinha? Vou ficar em recuperar o farm que eu perdi, bateu na torre Fala, Gustavão, beleza, mano? Eu saio da torre, e você, você sai, amigão? Ajuda, né? Precisa recuperar um pouquinho de vida Quem tá em base, vou tá correndo Homem, estão na paz de Deus, cara, acabei de ser solado por um franco full life, mas tá bom Você, como você tá? Você tá bem, velho? Eu não uso um novo mapa? Putz, mano, eu esqueço de trocar o novo mapa, velho Alguém me lembra quando acabar essa partida? Essa nova vez da Carrie lembra muito um Cyclops Não é legal, velho Antes que eu ia fazer, era mó da hora Era mantenha o ritmo Agora é mantenha o ritmo Tá ligado? Esse branco sente quando nós tá vindo, não é possível Entrando no meu dano, não quer saber de nada, velho E aí, Adriano, beleza? Então, rapaziada, acabar essa partida aí Me lembra a gente trocar o mapa, tá bom? Vou focar em farmar, farmar, farmar Mandar uns oito minutos de jogo, bicho Já era, vamos ficar fortíssimo Com algo do tipo É porque a galera também não tá focando em me engancar Nosso jogo aqui tá muito parado, velho Eu vou atrás de aventura, calma aí Francão fechou as sete mares, beleza Tô muito preso aqui nessa lane já, velho A gente encheu o saco Que isso, cara? Que dano é esse, cara? Você é um franco, cara Que isso, cara? Mas aí chegou a Xang pra atrapalhar tudo, velho Porra, rapaziada Complicou, complicou E aí, Satura? Vou ter que ir lá embaixo defender minha toa rapidão, rapaziada Um franco me sola, velho Bora, franco Apareça ainda Mas se ele tiver com a passiva do Se tiver com a passiva do item lá, velho Aí pior, cara Piora pro meu lado Mas aí é foda, né, velho Aí já complica muita coisa Tá bom, vamos pra cima Vamos pra cima não Corre, moleque Corre que foguete dá ré Se é ré, você sai correndo, né, seu danadinho Tá, ele já meteu o pé Puta merda, esse maluco é muito chato, velho Nossa senhora, velho Esse franco tá dando muito trabalho, rapaziada Na true mesmo, velho Vou ter que fazer uma defesa, velho Vou ficar traumatizado desse jeito, meu irmão Tá bom, mas meu time aí conseguiu dar um ace Boa Eu acho que vocês querem ver a build do franco, né, velho Quem quiser ver os emblemas, tá aí, rapaziada Danadinho Boa, time Você quer tomar também? Você vem, franco Tem pra todo mundo, né Em dia das dúvidas Eu vou fazer já o cinturão, rapaziada Eita Uh, teu medo Corre, moleque Tô contigo, tô contigo Independente de tudo Morra sozinho Você é boa Você é boa Era cibernética Tá Aí o Adrien ganhou uma Cê em Django Você tá aí se agarrando Assim que é bom, né, pô Quem tá aqui, quem tá aqui É o Thanos? Ah, o Thanos não é de nada, não, pô Ok, ok, ok Dá pra... Ai, não, não vai dar não Será que eles vão subir ou não? Acho que não, né Eu sou tão insignificante pra eles Tipo merdinha, cara Bora, bora, bora Beleza, levei aqui Agora eu vou base com as da mana, rapaziada Senão eu continuaria Tá no mítico? Ainda não, que isso Tá aí nem do Epic ainda Eu acho que eu joguei nem 10 partidas Deve ter jogado por aí Mais 10 partidinhas Calma aí, meu time Estou chegando Nossa Nossa Que play, meu mano Já era, fio O gigante acordou Esse gigante tá sanguinário já Lord, lordzinho, lordzinho Boa, time Boa Tirar o blue do Cyclops Tá pregando Tô lagando Você tem pressão Agora ele cruzou o flash Meu Deus Danadinha Não, não, não Sopra, só, só Adeus, mundo cruel Nossa, meu irmão Pela primeira vez O rei sentiu medo Você acha que M, lorda 1 vai voltar? Ah, que da hora, mano Da hora Essa foi uma pergunta Ou você tá confirmando? Acho que tá confirmando, né Não tem interrogação Nem nada O que faz pra jogar contigo? Então, mano Vou começar a jogar Ranqueada com os membros Algum dia da semana Vou ver que os membros Tô rico pra cima Ou então No sábado tem MDL, tá MDL é um campeãozinho Que eu faço pra todos os inscritos Participarem e usar A skin que quiser, tá Amém, amigão Peguei esse herói Principalmente por causa de você Sete palhaçadas Eu vou morrer pra Xang, time Eu vou morrer pra Xang Puta merda Cara, se eu ativar o ult já era Uh Uh Meu Deus Ah, se eu jogar Corri que ele é pobre Não, mano Eu vou dar uma atenção maior Pra quem Ajuda o canal, né Pô Daquela moralzona Lá Ai Ai Não aguentei Velho Opa Opa Tomou Tomou Vazou Absoluto Cinema Que isso Foi proposital Que isso Tá Eu vi a skin Mas eu não vi Nenhum react Não Dá pra dar GG Mano Vai se danar Lord Quem ficou vivo Tamos É Tamos Não tem boas notícias Família Trocar o mapa Depois dessa Não me deixem esquecer Tá bom Nossa Ainda tomou Vai pra cima Do Do Poderosíssimo Ajuda, né Amigão Ajuda o homem, né Filho Não tem jeito Rapaziada Esse banguinha Na galera Vou te contar Carrizinha Continua muito forte Sinceramente Não sei como Tá passando o homem Porque Se crescer E se estraga Que vocês viram Late game Ela não para de bater E dane-se E tanca também Como vocês viram Eu fiz o Cinturão E o protetor de Atena Me ajudou pra caramba E é isso E o Madison No começo da partida Falou que ia deixar eles Com medo de Mardis 4-9 Ah, eu gosto Esses jogadores Que falam muito É, na moral E